Eu sou daqueles produtores que curto usar as mais variadas ferramentas para fazer música, desde o VST mais requintado e apelativo, ou o som do dia-a-dia mais banal que possas imaginar. Para isso, às vezes é necessária alguma atenção ao que se passa à nossa volta, e se possível, captar, captar e captar. Até aqui nada demais, a magia acontece é depois, não é Bolton Live? Quais saber como e como aliar música a marketing conteúdo de verdade? Então fica ligado. E ao pessoal da Carry Magic e muito bem-vindo à KV Music Beats. Estava eu, bem tranquilo, no Bulls, a empilhar paletes quando me paro com este som. Como seria possível o choque de metal maciço com uma pilha de paletes de madeira soar tal e qual um carrilhão? Não sei, mas soou. Sabia que isto encaixaria que nem uma luva num beat, mas ainda não sabia como. A forma mais fácil de encaixar este tipo de elementos numa música é jogá-los para as linhas secundárias de percussão. Fica sempre bem e raramente de estoa. Então aproveitei dois sons. O do carrilhão. E o embate. A partir daqui foi só criar a estrutura de repetição e acrescentar o beat em si. Vinha agora à base. E com base numa técnica aparentemente criativa. Como o som do carrilhão é algo meio pesado e meio dark, achei que a mood do beat deveria caminhar para algo mais clássico. Não obrigatoriamente obscuro ou pesado. Então acrescentei alguns acordes de gram piano em si menor e ficou assim. Posto isto, precisava desenvolver uma melodia. Mas não estava com muita paciência para explorar com os dedos duas oitavas de si menor no meu launchpad. É, a preguiça também bate nos momentos de inspiração. Sem stress, cantei e gravei a melodia que me veio à cabeça. A partir daqui o Ableton fez o resto da magia. O clássico Converte to Harmony ou Converte to Melody. Então, resolvi o problema mas acabei de criar outro. Que sonoridade ao plugin usar agora? Sem stress. O Idis 2 resolve. Esta é uma funcionalidade pouco comum nos plugins mais populares, mas por vezes muito útil nos bloqueios criativos. O dito random ou aleatório. É um género de sinto-me com sorte ou surpreende-me. Em que o VST vai carregar aleatoriamente vários presets até chegar àquele que tu queres ou até encontrares aquele que de repente soa bem. Achei que o preset Glide LED soava bem. Dava aquele toque meio West Side e eletrónico ao mesmo tempo. Como a batida escolhida foi o Boom Bap, achei que estava tudo em consonância. Fiz os últimos ajustes e acrescentei um subbase. Vou marcar a presença dos graves. Nada de mais. Bem trabalhado do ponto de vista de imagem, é este tipo de coisas que nós chamamos de marketing de conteúdo. Que fortalece o trabalho de qualquer produtor nas redes sociais. Evidenciando os seus skills e a criatividade ao mais alto nível e de forma simples. Era só o asso maciço e paletes de madeira empilhadas. Se curtiste o vídeo deixa-me um like, inscreve-te no canal e ativa o sino das notificações para não perderes nada. Passa nas nossas redes sociais e no nosso site para aprender mais sobre o Ableton do EFL Studio em www.kvmusicbeats.com. E se quiseres fortalecer este canal, torna-te membro para ter acesso a conteúdo e aulas exclusivas. Meu nome é Remédios e vou ficando por aqui. E boas produções, pessoal. Rala! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus